Preste atenção nessa história aqui. Na cidade de Itabirinha, a Polícia Militar foi informada que uma adolescente de 13 anos fugiu de casa com a ajuda de dois homens e que a cidade de Mantena seria o destino da jovem. Quantos anos que ela tinha aí, peraí? 13? Meu Deus do céu! Os militares, com o apoio de conselheiros tutelares, começaram uma série de investigações. A Polícia Militar encontrou o adolescente e prendeu um dos investigados de 24 anos. O tenente Vinícius Moravia, ele acompanhou esse caso e vai contar pra gente em detalhes aqui. Um dos indivíduos foi abordado e após parlamentação, ele informou aonde a menina estaria, né? Levou a guarnição até lá e, graças a Deus, conseguimos recuperar a menina. Esse indivíduo que participou da fuga dela, ele responderá por subtração de incapaz e ambos, né, juntamente com a conselheira tutelar aqui de Cabelinha, foram levados até a delegacia de plantão.